Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria E estou firme e forte aqui, os caminhões estão largando o braço e saindo a descida E o bom da descida com despejo é que não tem falha, quer dizer, se você fizer certinho Porque eu acho que inclusive eu até não fiz, viu, certinho, se for olhar aqui, pelos meus cálculos está errado já Porque se esse pedaço aqui já está pegando dentro de uma área aqui onde não poderia estar despejando, então a minha conta está errada Minha conta já está errada, então acho que não era 5, acho que era só 4 de distância Mas deixa eles chegarem lá que aí eu corrijo, eu faço a diferença aqui E aqui nós temos outro problema, né, aqui outro problema, já até travou de novo Caiu areia aqui, mano, eu coloquei para despejar areia aqui Que era para tirar areia daqui, né, dessa área aqui, eu acabei colocando para despejar areia aqui, ó Eu coloquei como área de despejo areia aqui E aí eles despejaram areia aqui dentro E aí quebrou as pernas, porque agora toda hora fica quebrando esse petfile aqui, ó Porque tem areia aqui embaixo A única maneira de eu resolver isso aqui É... eu vou ter que tirar ele daqui de baixo, não tem jeito Com areia aqui, como é que eu vou resolver isso, mano? Deixa eu pensar Se eu colocar para despejar uma pedra aqui em cima de novo É... o que vai acontecer? Vai cair em cima da areia e na hora que eles tirarem... A areia... bom, vamos tentar, eu preciso... Senão eu vou ter que mudar aqui o fundo aqui, ó Vou ter que despejar aqui, vou ter que puxar isso aqui um para frente Fazer uma área de despejo aqui, ó Para eles conseguirem passar de novo aqui Mas aqui dentro só pode despejar pedra, né? E aí... Aqui eu vou puxar um para frente, então Vamos cancelar esse aqui Porque aqui já está completamente... É... como é que eu posso dizer? Comprometido, né? E aí aqui eu vou ter que mudar Já que eu acho que eu vou ter que mudar tudo daqui para frente, né? Peraí, aqui é reto, oito, dois E aí aqui vem até aqui, ó Oito, nove E aqui assim, ó Tem que mudar tudo daqui para frente Vou tirar aqui, ó Senão depois eu vou acabar esquecendo, né? Vou já tirar daqui até lá E depois eu faço a correção Por enquanto eu só preciso que eles voltem A mexer nessa área aqui Eu vou ter que... sou obrigado a fazer isso Como tem areia aqui embaixo, aqui Toda hora que mexer aqui Essa beiradinha vai desbarrancar Esperar chegar uns caminhões aqui de pedra Certo, fora isso Eu acho que já está fazendo as entregas já de petróleo Eu já posso upar mais um nível aqui o petróleo, ó E a gente vai gastar esse petróleo aqui Tem 463 mil barris de petróleo aqui Certo? O restante é só escavação e nivelamento de terreno, né? Inclusive aqui também Mas agora aqui já... Está quase pronta aqui a passagem aqui Para puxar todos esses assentamentos para o lado de cá, né? É... deixa eu ver como é que está aqui Despejo Tá, beleza Está ótimo Está ótimo A gente vai puxando isso aqui para lá Hum... tem mais... Só, né? Vamos acelerar o jogo Bimba Já está carregado o navio? Deixa eu ver Aprimorar para o 10 Acho que nem precisa, né? Acho que não precisa Deixa eu só assim Deixa eu ver aqui Tá Aí, está indo buscar Certinho Vamos lá Vamos voltar para o nosso trabalho É... ah, tá Eu puxei aqui um... Um esteirão Né? Dali de lá de baixo Até aqui em cima, ó Para despejar Aqui, ó O material a mais Porque estava parando De tirar o carvão, né? Mas agora aqui voltou ao normal O carvão voltou a ser... A ser retirado aí Tranquilamente E vamos voltar para o nosso projeto Que eu acho que eu vou mudar, tá? Acho que eu vou mudar Com base aí no que aconteceu No final do episódio passado É... eu não sei se vale a pena Fazer o álcool Mas eu vou fazer ela inteira, tá? Vamos remover isso aqui Remover... Isso aqui Vou deixar sem as... As fazendas, viu? Vou deixar sem Vamos ver isso aqui E vamos tirar Essas entradas aqui, ó Tira isso aqui E tira Isso aqui, ó Tirar isso aqui fora Vamos repensar isso aqui Isso aqui já está certo, né? Isso aqui Essa produção aqui Ela já está certinha já Para fazer antibiótico Beleza Então Cana de açúcar Antibiótico Antibiótico E aí o que ficou faltando, né? Aqui nós temos Os equipamentos médicos, ó Para fazer equipamento médico Na... Aqui, ó A gente só consegue fazer 12 Ou seja São dois Duas montadoras robotizadas Para cada um Desses aqui, ó Então nós estamos falando de Oito Montadoras robotizadas Para fazer a entrega Desse material aqui E esse outro aqui Desinfet... Ah, tá Faz na usina química 2 E vai 24 desinfetantes Então de qualquer maneira Aqui ainda vai mais oito fábricas Nesse setup aqui, ó Então teria que mudar De qualquer maneira Então aqui é Uma Duas Três Quatro É melhor colocar uma de costas Para a outra, né? Cinco Seis Sete Oito O famoso back to back Aqui é... Aqui, ó Esse cabra aqui Copia e cola Mas eu acho que assim não dá, né, Marcelo? Porque tem duas entradas, no mínimo É... Vamos fazer o seguinte, então Deixa eu pensar Se tem duas entradas, no mínimo A gente pode fazer com dois Dá para colocar um elevador Para cada um Um virado para um lado E outro virado para o outro Não dá, né? Acho que não tem espaço suficiente Vamos ver aqui, ó Elevador plano É... Aí não dá porque a entradinha Fica muito colada O que a gente pode fazer É um entrando por baixo Que seria o de maior quantidade No caso aqui... Ah, os dois são a mesma quantidade Plástico Vai plástico também na outra, né? O desinfetante É, o desinfetante também vai plástico Hum... Vamos pensar aqui Puxar isso aqui para cá Com três de distância Provavelmente a entrada do material Vai ser aqui pela frente, né? Então... Esteira plana Aí a ideia seria mais ou menos Essa aqui, ó... Assim... Até aqui no caso, né? Copia esse pedaço aqui E sai colando Aqui e aqui Certo? E aí eu faço O de cima com o elevador Pela lateral? Peraí que tem que apertar o Y aqui, né? Para ele... Não, é o J Eu sempre esqueço que o elevador muda a mecânica Assim, ó... Certo? Assim, ó... E aí aqui... Esteira plana de novo Mesmo esquema Só que com um de altura Até o final lá Vira aqui E pluga para cá, ó... Copia e cola Limba 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 E só Não, falta aqui As beiradinhas aqui, ó... Certo? Então aqui nós temos a entrada de plástico E a entrada de... Aço Garantida É... O aço Vamos lá Vamos cortar isso aqui E colocar ele ao lado deste aqui Vamos deixar um de espaço, né? De segurança Peraí, o aço já está aqui, ó... Só ficaria faltando plástico Vou ter que mudar essas entradas aqui, né? Eu acho que eu vou fabricar a minha amônia aqui Tá, vai pouquíssima amônia E para fazer amônia vai nitrogênio E... Como é que é mesmo? Peraí, amônia Eletrolizador, ó... Não, 96 é muito pouco Quanto é que vai usar aqui? 6 em cada um desse aqui Tá, peraí E o floreto... Floreto eu vou trazer, né? De outro lugar Isso aqui não valeria fabricar aqui Porque eu teria que trazer o ácido Aí não faria sentido Mas o consumo de floreto aqui não é tão baixo assim, não E mais alguma coisa que vai amônia aqui nessa receita? Ah, aqui, ó... Vai amônia aqui também Amônia e oxigênio Então aqui nós estamos falando de 0,75 Vezes 16, né? 12... Mais... 24 36 de amônia Esse cara aqui fabrica 96 e o eletrolizador 1 fabrica quanto? 24, não 1 não dá Teria que ser o 2 Aí a gente daria a entrada de nitrogênio E o hidrogênio Eu poderia fabricar aqui também Só que vai 96 Eu posso colocar a receita Assim, ó... No caso aqui ele sai com dois tipos de... Aí eu teria que colocar um separador... Não tem separador de líquido, né? Nem separador de líquido Não, eu teria que usar dois O hidrogênio eu vou ter que trazer Pra fazer amônia Bom, o hidrogênio tem de sobra Isso não é problema E aí eu só usaria o... Então essa receita sai fora e esquece Amônia e nitrogênio Por que o nitrogênio? Porque eu preciso fornecer oxigênio Pra esses caras aqui, ó E aqui é 6 vezes 16, né? Só nesse aqui, ó... 96 de oxigênio E aí o separador de ar Ele faz 36 Separador de ar Precisaria de 3 separador de ar Pra fornecer oxigênio E aí também já forneceria o nitrogênio, né? Aqui é 36 vezes 3 108, né? Sobra um pouquinho Então o nitrogênio já entraria Em vez de eu despejar Ele já viria pro eletrolisador Certo? Misturaria com o hidrogênio E eu faria amônia por aqui mesmo É muito mais fácil Eu trazer hidrogênio Do que trazer amônia E aí a produção de amônia Seria sempre garantida Nesse setup aqui Porque a única produção de amônia Que eu tenho Depende da água ácida E lá eu tô usando Pra fazer os fertilizantes E tal, né? Certo Tá, então o aço já tá aqui, ó Vamos mudar isso aqui Peraí Recorta isso aqui Põe pra cá Só pra não perder ali O macete, né? Esse cara aqui Ele vai passar a ser Aqui Peraí, deixa eu só recortar isso aqui Assim Certo? Os dutos tem espaço Pra eles aqui de boa Esse aço Já entraria aqui, ó Dessa forma Poderia até puxar ele um Pra trás Porque aí do lado aqui Eu coloco a O armazenamento de plástico, né? Porque vai plástico ainda Em duas etapas aqui Vai plástico E não é pouco plástico, não Então Nunca colado Sempre com espaço de distância Nunca se sabe o dia de amanhã Certo? E aqui nós estamos falando de Armazenamento de plástico Até cheio Certo? Aqui tá certo também Ali já tá ok Aqui por baixo Faríamos a entrada Do aço E aqui por cima A entrada do plástico Só copiar esse elevador aqui Colocar ele bonitão Aqui Inverter ele E plugar Aqui Aqui E aqui Beleza Então Peraí Acho que eu vou ter que fazer Alguma coisa Não, tá certo Porque aí Eu ainda preciso fazer Mais uma produção E eu preciso tirar Esse material daqui Então este material Ele sairia Por aqui E ele tem que encaixar Aqui Tem que deixar um espaço Porque o segundo andar Aqui vai entrar Com um elevador Então isso aqui Vem até aqui 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 E aqui E aqui é só puxar As entregas Opa Vocês viram ali Isso aqui É o perigo Isso aqui Por que isso aqui Não dá certo Porque ele não aceita Colocar uma entrada Do lado da outra A não ser que você Burle o sistema Assim Copia E cola Ah Mardito Ah tá Porque já tinha Um material aqui Peraí Vamos só arrancar Esse aqui Dessa forma E aí eu copio Só isso aqui E cola aqui Pronto Tá Eles não comunicam Entre eles Tá Dois É Distribuidor Conector Dois Conector Não faz Conexão Entre eles Isso aqui Vem pra cá Pra cá Pra cá Beleza Então Aço e plástico Garantido Aqui Produção Completamente Feita Aqui Dos equipamentos Médicos Entrega Completamente Feita Aqui E aí Agora Nós precisamos De mais Como é que é o nome Usina química Vamos lá Vamos ver Qual que é a receita Estamos falando Desinfetante Que é aí Onde entra o álcool A produção do álcool Que eu provavelmente Vou fazer Por aqui Então Isso aqui É muito provável Que ele vai ficar Aqui embaixo Agora É bem provável Toda a parte De processamento Da cana Vai vir por aqui Por baixo Eu prefiro Fazer O álcool Na própria BP Eu prefiro Fazer o álcool Na própria BP Então a gente Ainda vai Ajustar Essa parte De baixo Aqui Essa parte De cima Ela já Está certa Porque aqui Nós estamos Falando De Anestésico E do outro lado Morfina Então aqui Já está garantido Desde que entre A papoula Aqui embaixo Aqui Aqui é uma entrega De papoula Essa entradinha Aqui embaixo Eu não coloquei Aqui O ácido Caceta Faltou entregar O ácido Lá embaixo Aqui 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 E aqui O famoso Rabo O famoso Rabo Da BP Você acha Que está Tudo certo Falta Um encaixezinho De nada Vamos lá Agora Esse aqui Vai receber O plástico Também Então Podemos Tranquilamente Colocar Ele virado Para cá E aí seriam Quantos? Quatro Um para um Um Dois Dá para deixar Na mesma distância Que eu coloquei ali Né Três E quatro Para ficar retinho É É aqui Na verdade É aqui Eu teria que Colocar um Para frente Esses dois Não precisa Tá bom Assim Poxa Bom Isso aqui Transfere 450 É mais Que o necessário Para todas As produções Então não tem Problema nenhum Puxar aqui É Espera aí Que aqui Eu vou ter Problema Se eu fizer isso Tem que deixar O espacinho Para não Tampar as Entradas Beleza Aí falta O álcool Agora Tá Vamos puxar Isso aqui Um para frente Eu posso mudar Isso aqui Tudo agora Esse aqui Também Vem para cá Para baixo Esse aqui Vem para cá Este aqui Não existe Não existe E este aqui Também Não existe Mais Contrário Contrário Oxe Que isso Que isso Aí assim E aqui A entradinha Assim Certo Então Garantido Agora falta O bendito Do 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 Aqui Nós vamos Utilizar A altura 2 Cabe Aqui Os Separadores De Ar Aqui Dentro Não Cabe Impossível Cabe Só 2 Nem 2 Tá Bom Não tem Pogando A gente Talvez Deu Uma Puxadinha Para Certo Aqui Nós Estamos Falando De Entradas Um Elevador Plano Virado Para Acerto Isso Não Tá Completamente Errado É Assim Altura 1 Mesmo Invertido Uma Entradinha Para Acá Copia Cola 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 Certo Certo E Aqui A Mesma Coisa Copia Inverte Gira Cola 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 E É Qual Que é o erro Aqui Que que tá Acontecendo É que Isso Aqui É Invertido Né É Isso Aqui Não Funciona Ou Funciona Vou Ter Que Tirar Essas Pontinhas Que Vou Ter Que Tirar Não Sei Por Que Que Ele Fez Essa Esse Formato Aqui Eu sei Que Funciona Mas Eu Não Quero Acreditar Que Vai Funcionar Entendeu Eu Não Quero Arriscar Então Vou Colocar Esteirinha Mesmo Dessa Forma E Daqui Que Bonito Ele Tá Vindo Por Baixo Aqui Ele Já Encaixa Direto Aqui Acho Que Aqui Dentro Cabe O Eletrolizador Que Amônia Eu Vou Usar Pera Que Já A Eu Vou Usar Amônia Aqui Aqui Vai caber Aqui Dentro E Aqui É Só Sair Plugando Aqui 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 E Aqui Não Esqueçam Que A Entrada Do Antibiótico Ali Viu Antibiótico Vem Daqui Ó Dessa Bago Tem Uma Coisa Errada Aqui Agora Que Eu Vi Como É Que Eu Vou Tirar Os Antibióticos Daqui Não Passa Esteira Aqui Pela Lateral Valei Eita Tem Que Mudar Tem Que Mudar Deixa eu Puxar Isso Aqui Mais Pra Cá Que Tá Me Atrapalhando Agora Vamos Para A Produção De Álcool Né Que Vai Usar A Própria Cana De Açúcar Dentro Do Setup E O que Mais Vamos Ver Como É Que Isso Mesmo Eles Não Conseguem Passar Porque Ainda Tem Que Fazer O Despejo Ali Ela Não Tem Nada De Aqui Vamos Colocar Um Caminhão Aqui Mandando Ele Despejar Rotas De Exportação Aqui Nessa Torre Aqui Ele Vai Despejar Lá Para Minha Cadê Ele Vamos Só Seguir Ele Para Ver Se Ele Vai Fazer Exatamente O Que Eu Mandei Beleza O Primeiro Caminhão Ele Vai Despejar Ali Porque Ele Já Tinha Traçado A Rota Agora Ele Tem Que Pegar Aqui E Ele Tem Que Se Ae Boa Perfeito É Isso Mesmo Perfeito Ah Estão Despejando Aqui Sim Esses Caminhão Não Carrega Porcaria Nenhuma Certo Voltar Para Acá Que Esse Negócio Aqui Está Complexo Porra Está Parecendo A Judite E E Aí O Álcool Como A Isso Aqui Vai Ficar Por Aqui O Álcool É Um Para Um Deixa Eu Ver Aqui Tira Essa Receita E Vai Entrar Essa Receita Aqui Etanol Cana De Açúcar Por Etanol Que Também Vai Oxigênio Então Vou Precisar De Quatro Separadores De Ar É Porque Só Aqui Vai 48 De Oxigênio Só Aqui Vamos Ver É Um Para Um É É Um Para Um Então Acho Que O Melhor Lugar Para Colocar É Aqui Mesmo Né Aqui Assim Aqui 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 E Aqui Aí Sobra Espaço Para Tirar As Tubulações Do Outro Lado Tudo Certinho Pronto Pronto Com Isso Já Garanto Essas Entradas Opa Peraí Que Esse Aqui Ficou Aí Boa Tá O CO2 Ele Vai Junto Com Esse Outro CO2 Daqui Né Com Calma Vai Vir Hidrogênio Para Acá Também O Hidrogênio A gente Vai Misturar Com O Dióxido De Carbono O que Vai Ter Nessa Receita Aqui Também É Na Usina Química Né Vai Ter Essa Receita Aqui Também Aqui Hidrogênio E Dióxido Carbono Aí Vai Produzir Gás Natural E Água Ainda Vai Sair Uma Aguinha Aqui Nessa Brincadeira Muito Bom Aí Esse Gás Natural Que Vai Sair Daqui Podemos Pior Que Não Vai Ter Vapor Aqui Né Só Que Se A gente Pegar Essa Água E Transformar Ela É Dos Setups Essa altura Aqui Do Jogo Aqui Não Tem Problema Ter Uma Caldeira Elétrica Nele Nessa Altura Do Jogo Aqui Uma Caldeira Elétrica Por BP Sai Na Urina E A gente Termina Transformando Gás Natural Em Hidrogênio De Volta Que Volta Para Setup O CO2 Volta Para Apesar Que Fica Um Loop Porque Aqui Ele Vai Consumir 36 E Aqui Ele Vai Produzir 36 Vai Virar 40 Ah Tá O Vapor Vira Mais Hidrogênio Né Não 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 Vira Um Loop Tem que dar Outro Destino Não Pode Ser Esse Aqui Ah Depois A gente Vê Esse Não Peraí Tem Receita Que Vai O Gás Aqui É Verdade É Diesel Né É Diesel A gente Pode Pegar Esse Gás Transformar Ele Em Diesel E Água E Aí O Diesel Fica Disponível Pra A gente E Aí As Únicas Formas De Aplicar O Diesel Né A Mais Vantajosa De Todas Aqui Pra Nós Seria Borracha Ou Água Ácida E Aí Vai Um Vapor Zinho Só Que Aí Ainda Entra Vem A Nafta E E Tá Ficando Grande Isso Aqui Nafta E Vapor Faz Gás De Novo E Água Ácida Outra Vez Aí O Loop Retorna Né Tá Depois A gente Vê Isso Por Enquanto É Fica De Lado Pra Não Esquecer Que Tem Outras Coisas Pra Serem Feitas E Aqui Falta Produzir Agora O Bendito Do Etanol Então A Entrada Da Cana De Açúcar Vai Ser Igual Essa Aqui Então Pra Ficar Ah Tá Ainda Falta O Moinho Né É 12 É 1 1 1 É Isso É Isso Mesmo É 1 1 Então Mantendo A Regra Aqui Moinho Vamos Lá Não Não Moinho Não Como é Que é Nome Do Negócio Ali Processador Processador De Alimento A Receita É Essa Aqui Cana De Açúcar E Água Vira Açúcar E Biomassa Mesmo Esquema Daquele Lá É Cabe Aqui Né Se Eu Trocar Esse Finalzinho Aqui Seriam Mais 4 Não É Isso E Aí Eu É É Vamos Trocar Esse Final Peraí Já Tem 4 Ali Vamos Trocar Esse Finalzinho Aqui Porta Aqui Vem Pra Cá Certo E Isso Aqui Porta Aqui Tá O que Que tá Vindo Aqui Por Baixo Aqui Ah É A Biomassa Né Vamos Tirar Isso Aqui Certo Copia E Cola Aqui Tá Certo Acredito Que Sim Isso Aqui Tá Indo Pro Lá Isso Aqui Tá Indo Pro Lá Tudo Já Ficou Certinho É Esse Cano De Água A Água Tá Vindo Do Lado Ao Contrário Ainda Não Decidi Por Onde Água Vai Chegar Mas Eu Sei Que A Cana Toda Ela Vem Por Aqui Tá Faltando Uma Esteira Aqui Nessa Brincadeira Ah Não copiou A parte Da Frente Peraí Peraí Fazer embaixo Primeiro Qual Que É Debaixo Essa Aqui Ela Vem Aqui Né É Isso Essa Vem Pra Cá Esta Vem Pra Cá Caramba Eu tive Que Refazer Completamente A BP Tudo Tudo Que Eu Comecei Eu Desfiz No Episódio Passado E Aí Esse Finalzinho Aqui Mantém Né Porque Ele Vai Fazer Isso Aqui Esse Finalzinho Aqui Ele É Encaixado Aqui Perfeitamente Certinho Agora Sim Esse Misturador Aqui Processa Doze E Aqui Nós Estamos Falando De Doze Não Vinte e Quatro Tem que Aumentar O Nível Dobrou Dobrou Esse Aqui Não é Mais Tem que Ser O Dois Tiro Misturador Industrial E Põe Misturador Industrial Dois Esse Aqui E Aí A Receita Dele Essa Aqui Processa Vinte e Quatro Certinho Delícia Quando É Assim Né Quem Der Todas As Receitas Fosse Assim E Aqui O Final Bom O Final Até Melhorou Na Porque Agora Eu posso Encaixar Aqui Esse Aqui Copia O que Nós Podemos Fazer Aqui Ele Tem que Separar Para os Dois Então É Isso Aqui Mesmo Ele Tem que Separar Para os Dois Lados Ele É Invertido E a Altura Dele Tá Errado Não Tá Certo Aí Agora É Isso Aqui Só Sair Puxando Aqui 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 Mano Tá Ficando Bom O que Aconteceu Aqui E aqui Perfeito Perfeito Agora Eu tô começando A gostar Agora eu tomei gosto Pela BP Tava meio desanimado No episódio passado Agora o negócio Tá funcionando Então Tá Por que Que eu fiz Isso Pra que Todos Compartilhassem Da mesma Entrada De cana De açúcar Então Isso Aqui Peraí Eu não vou Apertar o X Não Vamos de C Porque aí Fica salvo Ali A versão Anterior Ó E agora Aqui Eu coloco Esse cabra Aqui E com ele Aqui Nós podemos Puxar O final Da cana De açúcar Que é Aqui Ó Pra cá Também Ó Na verdade Ela tem que vir Por aqui Que senão Eu não consigo Dar a entrada Do oxigênio Aqui 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 E aqui Ah Garoto Só que isso aqui Tá errado Né Isso aqui Tá errado Eu Na verdade Não é que Tá errado Tem uma Saídinha Eu coloquei Um espaço Entre cada um Não coloquei Ah Passa a tubulação É Eu vou tirar A tubulação Toda Vamos tirar Essa tubulação Inteira Tira a tubulação É só pra manter O mesmo esquema Do elevador Aqui Tá Pra eu não ter Que mexer Na BP Inteira Aí Assim É Porque o que vai Sair daqui Vai ser o antibiótico E o antibiótico Ele é entregue Aqui Ó O antibiótico Ele é entregue Aqui Então vamos primeiro Fazer a saída Do antibiótico Depois a gente puxa A tubulação É sempre melhor Puxar a tubulação Por último Então Este cara Ele encaixa Aqui Não tem problema Essa esteira Fazer essa Curvinha Não me incomoda Não Aqui Aqui tem cara Que é fresco Né Ai Marcelo Ficou estranho Ali o negócio Pronto Aí ó O importante É o material Você entregue lá Então aqui Temos a entrega De um antibiótico De Bom Tudo bem Dá pra ser por aqui Dois Três Quatro Cinco Vai dar alguma coisa errada Né Seis Que deu errado aqui Bom Não deu errado Mas é que tem O negocinho Tá bem na beiradinha Aqui né Mas não tem problema Não E aqui Encaixa aqui Tá ótimo Beleza Entrega do antibiótico Garantida Falta ainda o que? Entrada de Amônia Tem espaço Pra entrar Dois Se eu passar Na altura Três Tem Tem Eu só preciso decidir Da onde vai vir Altura dois E altura três Sem problema Tem mesmo? Não Peraí Tô desconfiado Que eu vou ter que puxar Tudo isso aqui Um pro lado Peraí gente Deixa eu só fazer um teste aqui Pra depois não Não ficar chorando As pitanga Três de altura Ele passaria por aqui E o dois de altura Passaria onde Marcelo? Não passaria E um de altura Eu não consigo fazer A conexão Dois de altura Ele vira um E aí ele atrapalha A entrada do próximo Não vai dar certo assim Aqui desse lado Não vai dar certo Do lado de lá dá Do lado de lá dá Porque a altura três Tá disponível O que me lascou aqui Foram as esteiras E como é que a gente Resolve isso? Tirando as esteiras Ou puxando um pro lado? Rapaz Não vai terminar Essa BP Nesse episódio né Marcelo? Você não vai Você não vai Que você se enrolou No finalzinho aí Finalzinho nada né? Putz ainda tem um monte De coisa pra entregar aqui Tem que fazer os separadores De ar Produzir minha própria amônia Calma aí Calma aí Calma aí Eu acho que a melhor solução Aqui é realmente puxar um pro lado Tá tudo Fazer isso aqui ó Puxa tudo isso aqui Um pro lado Ou até dois Sem problema Não vejo problema Em puxar dois não Dois pro lado Porque agora eu tenho espaço Pra poder manusear A tubulação aqui dentro E é muito mais simples De resolver Espaço não é problema né Nesse mapa aqui Pelo menos não é problema Agora quem for colar Essa BP no mapa aqui Tá lascado Aí é ema 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 né Esse aqui é aqui É Vamos ajustar aqui A altura Desse aqui Porque todos fizeram A curvinha ali ó Só esse aqui Que foi malaco Tirar aqui Eu vou copiar Pra ele já sair Da altura correta aqui ó Tá agora ele fez A curva certa Automático Não sei nem mexer E aqui é só plugar O açúcar Rapaz Essa BP Quando vai funcionando Vai ser linda Não vai ser bonita não Olha que beleza Certo aí Agora temos espaço Pra poder trabalhar Com amônia E oxigênio tranquilo Os dois vão poder Passar na altura 3 Aqui de boa E cada um vai puxar O seu rabicho Então a amônia E o oxigênio Nós sabemos que vai vir Desse lado aqui ó Isso é certeza Tá É Eu não vou colocar na BP A As fazendas Tá Não vou colocar Não vou colocar porque Vai ocupar muito espaço E pode complicar Pra colar A BP Aí na base Então Você que coloque As suas fazendas No lugar onde você Achar melhor E a BP Você coloca E traz Até ela Somente Chipapula E cana de açúcar É É bom Aqui é isso Ficou bom pra caramba Mano Aí Agora eu preciso dar só a saída Aqui do Do CO2 Mas primeiro Vamos pros separadores de ar Vamos só fazer um calculozinho Aqui Estamos falando aqui De 6 Vezes 16 96 Mais 12 12 48 Eita Já deu 144 144 É De oxigênio é isso Né 144 O separador de ar Faz 36 144 Dividido por 36 4 Ok E aí ele vai produzir A mesma quantidade De Nitrogênio Sem problema Vamos lá Vamos com calma Gente Por partes Igual o Jack Estripador Então aqui Aqui é a entrada Da papoula Certo Depois Acho melhor Fazer a entrada Com Um armazenador Grande Né Só pra não se perder Mas depois a gente coloca isso Não tem problema Então O oxigênio E o nitrogênio Como é que eu trabalharia Isso aqui Da melhor maneira possível Eu acho que aqui é um bom local Um Dois E aí eu dou dois de espaço Aqui E espelho aqui Assim Eu não posso colocar os dois juntinho Um do outro Porque é Bom Até posso Se eu fizer assim É um de espaço Aí eu posso colocar eles juntinho Um de frente com o outro Assim Sem problema Isso aqui Eu puxo Eita Isso aqui Eu puxo mais pra cá Certo E vamos começar a distribuição agora Bom Já sabemos que vai ser daqui pra lá Né Então Vamos passar o oxigênio Deixa eu ver A altura Um, dois Tá Dá pra passar mais uma ainda de altura Então Altura três Aqui por cima Pro oxigênio Daqui até aqui Ó Daqui até aqui E daqui Até aqui Então Plugaremos agora Todo o oxigênio Pimba 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 Vão ser muitos pimbas, tá Aqui É Peraí Calma Eu tenho que dar pelo menos um de espaço Pra passar a amônia, né É isso mesmo Tá, tá Aqui tá certo Tá certo Aí o oxigênio Que eu posso fazer Eu venho de lá Ou eu uso Esse lado de cá E aí a amônia Eu venho pelo lado oposto Posso fazer assim Aí como ficou Um pouco estranho aqui Vamos puxar o oxigênio Pelo lado de lá Altura três também Vem daqui Pra cá E a amônia Vem pela altura dois Por baixo, né É isso Daqui pra cá Daqui pra cá Certo Agora temos que passar A tubulação da amônia Pra não dar problema Então Passamos o seguinte aqui Vou pensar Vamos inverter Esses dois aqui Vamos espelhar eles Pra o nitrogênio Sair pelo mesmo lado Isso aqui Inverter pra cá Aí eu consigo tirar O nitrogênio Pelo mesmo lado Peraí Vamos puxar o oxigênio Pro meio E sair com o nitrogênio Pelos lados Inverter aqui Aqui E aqui Aí dessa forma Eu consigo puxar até pra cá Aí eu tiro o oxigênio Dali Uma produção aqui É um pra um Acho que é isso Eu dei dois espaços aqui Vamos só Tá bom Pode entupir Pode entupir Marcelo Então nós não vamos trabalhar Sem verificações Então aqui Vamos trabalhar com um distribuidor Bonito E assim Certo? Esse distribuidor Vai plugar As duas produções E a prioridade Vai ser pra cá Certo? Esse aqui Vai pro lado de cá E esse aqui Inverte Pronto Isso aqui Não existe Dessa forma Tá? E aí aqui Nós vamos ter uma saída Vai ter um excedente Se tiver Prioridade pra lá E agora Vamos tratar o nitrogênio Que ele vai vir Pro lado de cá Colocar um rabichinho Aqui Pra eu poder plugar Esses dois assim Dessa forma E aí ele também Vai trabalhar Com um distribuidor Aqui Certo? Entre os dois aqui Vai ter o que? Vai ter Uma chaminé grande Que despeja 600 por mês Extremamente roubado Vai ficar aqui Entre os dois Certo? Então oxigênio Quando não tiver mais como sair Vem pra cá Beleza? E o nitrogênio A mesma coisa Só que a tubulação Vem por aqui Prontinho Agora temos verificação Pra não entupir Oxigênio Se falta oxigênio Não falta hidrogênio Se falta hidrogênio Não falta oxigênio Aí Vamos lá Teremos aqui Um eletrolisador Que tava separadinho Aqui ó Bonito Ele vai ficar Nesta posição aqui Perfeitamente Certinho Só que é invertido Aí Não Tá certo Por que ele tá com a entrada De amônia? Não Ai Marcela Isso aqui é invertido Pô Nossa O que eu tô fazendo Com o eletrolisador aqui? Entra amônia E sai nitrogênio E hidrogênio Não pô A receita da amônia Marcela É produção É essa aqui ó É na usina química Produz 12 de amônia Ih rapaz Tá Calma Calma A ideia permanece A ideia permanece Sai fora você Só foi um Um equívoco Um lápis Usina química 2 Desgraça É Aqui ó Então agora vai mudar a conta Vamos lá Estamos falando aqui de 0.75 Dá 36 Não era isso? 0.75 Vezes 16 Ué Mudou? É 12 agora? Tá Aqui é 1 então Uma só da conta aqui Só que aqui é onde mais vai amônia Aqui né São 3 estações então Que aqui vai mais uma Aqui é mais uma E aqui é mais uma Então seriam 3 dessa aqui ó Podemos colocar Aqui ó Lembrando que aqui tem a entrada do Peraí que são 2 entradas Então tem que ter 2 espaços pelo menos Marcelo Tem 2 espaços aí? Não Só tem 1 Esse é assim E aqui é a entrada da papoula Não esqueci não Calma 1 2 3 Então a saída de prioridade é esta aqui E vai pro nitrogênio Aqui Aqui E aqui E aqui nós vamos ter dois buffers Distintos Que é este aqui Para hidrogênio E aí daqui Ele vai fazer Aqui Aqui E aqui E a saída disso aqui Vai fazer esse caminho Peraí deixa eu só Antes de fazer isso Peraí vamos só montar aqui A saída Pulsou episódio Já estourou o tempo já Já estourou Beleza vou finalizar por aqui No próximo episódio a gente continua Mas já Já está resolvido aqui Um problema que eu mesmo causei A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou